Desde que iniciou a pandemia, tanto no país como também no estado de Rondônia, município de Rolim de Moura, o atendimento no DETRAN praticamente foi por agendamento. Não houve-se mais atendimento presencial, porém, agora o atendimento presencial volta aqui no município de Rolim de Moura, no DETRAN, mas quem vai explicar para a gente, para você que está em casa, como vai funcionar realmente esse atendimento, é o gerente aqui do DETRAN, o João Batista. João, o atendimento volta-se ao normal, assim, presencial, mas com suas regras. O governador do estado de Rondônia, no último dia 19, ele classificou o Departamento Estadual de Trânsito como um órgão, um serviço fundamental. Então, ele teria que voltar o atendimento presencial, porém, o DETRAN instituiu uma ferramenta muito importante pelo site do DETRAN, uma ferramenta de agendamento, de atendimento, todos os usuários que precisam do atendimento do DETRAN, ele pode estar entrando pelo site www.detran.ro.gov.br e lá ele vai estar clicando na aba Agendar Atendimento. Clicando nessa aba, vai aparecer uma listagem com vários municípios, ele vai agendar, ele vai escolher o município que ele quer ser atendido, o horário e o dia. E aí vai ficar agendado, ele vai comparecer na CEDRAN cinco minutos antes, no dia e horário agendado, para a gente atender ele presencialmente. Lembrando que o atendimento, a pessoa tem que chegar aqui utilizando máscaras e tem álcool em gel disponível aqui, de modo a tomarmos todas as medidas necessárias e preventivas do Covid-19. Agora, João, uma coisa que é importante à população na hora de fazer o agendamento é realmente conferir aquilo que vai fazer, para não agendar algo errado e ter que retornar depois. Isso. Lá no agendamento tem várias opções, pessoal. Tem vistoria, para quem quer fazer primeiro emplacamento, uma vistoria de segunda via de CRV roubo e furto, ou uma reposição de placa. São serviços que o DETRAN realiza. Porém, a pessoa tem que se atentar muito bem na hora da escolha do serviço, porque, vamos supor, quer abrir uma transferência, vai abrir lá veículos, atendimento presencial. Se você agendar o seu atendimento para transferência como licenciamento ou como vistoria, você vai chegar aqui e não vai conseguir ser atendido. Aí ela vai ter que retornar novamente, fazer um novo agendamento para retornar um outro dia. Isso, vai ter que fazer um novo agendamento, correndo o risco de perder tempo e horário, porque várias pessoas estão agendando ao mesmo tempo. E um lembrete aqui, pessoal, é ao comparecer no DETRAN, trazer sempre originais e cópias do documento de identificação e o comprovante de endereço atualizado. Essa é a documentação primordial para abrir o serviço de veículo. João, agora quanto licenciamento, a população, enfim, a pessoa pode vir aqui e procurar vocês no DETRAN? Isso, o licenciamento anual, a impressão do papel A4, ele estava sendo feito pelo TudoAqui, né? Mas devido o TudoAqui ser um órgão controlado por outra gestão, outra secretaria, a gente destinou aqui um guichê disponível na Siretran de Rolim de Moura para a emissão do licenciamento. Então a emissão do licenciamento anual do papel A4, se você não conseguiu baixar no aplicativo ou se você não conseguiu baixar pelo site do DETRAN, tem a opção de você comparecer no DETRAN, fazer o agendamento, a gente vai imprimir o papel A4 para você. Aqui na Siretran, até que o órgão tudo aqui possa voltar ao funcionamento.